Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível, eu me chamo Elton, pessoal, estou aqui mais uma vez na feira da Sulanca de Caruaru, aqui é o setor da Fundac e vou mostrar esse fornecedor aqui para vocês, é de vestidos e short em malha, aproveita para você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube de avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui e bora lá para mais um vídeo. Bom pessoal, esse banco fica aqui no setor da Fundac e vou mostrar os vestidos para vocês, vestidos longos, todos eles são em malhas, tem com decote em V, tem com manguinha bufante, esse aqui já é com gola polo, vários modelos, estampas também variadas, cores diferentes, esse aqui já tem detalhe de botão aqui, ele não é aberto, é só o detalhe do botão, tem gola polo, a manguinha, essa daqui já tem um detalhe na manga, tem esse aqui também, botãozinho dourado, vazado aqui no decote, tem um detalhe na cintura para vestir melhor, para o melhor caimento do vestido, todos eles são longos, o amigo, ele veste de que tamanho, é tamanho único, tamanho único, tamanho único, aqui ó, olha isso aqui como está bonito, a manga dele aqui tem um franzido, todos eles são material em malha, e os vestidos longos estão custando 30 reais, qualquer modelo do longo está custando 30, e também a gente tem modelo curto também, esse aqui também tem aquele elástico na manga, esse aqui já tem uma manga diferente, deixa eu afastar aqui para vocês aí, esse aqui ó, esse aqui ó, esse aqui como está bonito esse verde, ele veste até um GG, a malha estica né, é bem leve também ó, essa aqui tem um detalhe na cintura, aqui ó, todos esses aqui são curtos, esse aqui já tem um detalhe no busto diferente, é Gola V, tem um elástico aqui embaixo do busto, olha só, os curtos pessoal, está custando um valor de 25 reais qualquer um, e tem várias opções de estampas ó, cinza, olha esse aqui como está bonito, esse aqui já tem um botão ali no busto, tem uma barra aqui na cintura, olha só, esse daqui também, esse aqui já é outro modelo, esse aqui ele tem um elástico, aqui ó de lado, tem um decote em V ó, bem bonito esse também, e lembrando que tem outros modelos também, e ele entrega nas excursões que vem aqui para a feira, a partir de 10 peças, podem ser peças variadas também, tem esses outros modelos aqui também ó, esse aqui ele já tem tipo um babado na barra, está vendo? Diferente, a gola já é diferente também, são vários modelos que tem aqui, qualquer um modelo de vestido curto, está custando 25 reais, e qualquer um modelo longo, está no valor de 30 reais, tá certo? Então pessoal, e também tem a opção aqui ó, eles tem vestido longo, tem vestido curto, e também tem shorts também ó, shorts com ótimo acabamento, esses aqui vem com laço aqui ó, na frente, todos eles tem dois bolsos dos dois lados, fica um pouco acima do joelho, tem várias opções de cores também, também, são cores bem bonitas ó, esses aqui são listrados na vertical né, aqui ó, vertical ou horizontal, então sempre confundo, ó esse daqui ó, bem bonito, tem eles na opção estampado assim, tem ele também na opção liso ó, do mesmo modelo, o mesmo corte, só o modo da estampa, esses são lisos e os outros são estampados, todos com bolsos também, com elástico na cintura, qualquer um desses aqui você compra no valor de 12 reais, tem um bolso ó, vai dos dois lados eles também, tem outras opções de cores liso também ó, ali tem outras cores também ó, tem uma variedade de cores bem grande, eles entregam em excursão, nas excursões que vem aqui para a feira a partir de 10 peças, pode ser peças variadas também, e eles ficam aqui no setor da Fundac, na quadra A, rua 3 e 4, tá certo? Ó, qualquer um desses aqui tá saindo no valor de 12 reais, tanto liso quanto estampado, vestidos curtos tá saindo no valor de 25 reais, vestido longo tá saindo no valor de 30 reais cada um, e você pode misturar, comprando no atacado para entrega, pode ser peças variadas também, pode comprar vestido, shorts, tanto curto quanto longo, tá certo? Pessoal, mais uma opção aqui na feira da Fundac, ó, para quem tem loja de preço único, esses vestidos aqui ó, qualquer uma peça dessa aqui na loja, nesse banco aqui tá saindo no valor de 8 reais, vestidos e blusas, 8 reais, e calça tá saindo no valor de 12 reais, eu vou mostrar para vocês ó, vestido, essa malha aqui é malha fria, aquela liganete, né? Aqui ó, qualquer peça dessa daqui tá saindo no valor de 8 reais, ó, tem elástico aqui no decote, essa daqui já é diferente, ó, tem uma manguinha, são várias estampas, várias cores, e qualquer um desse aqui ó, tá saindo no valor de 8 reais, ó, esse aqui já é diferente, tá vendo? Tipo regata esse, esse daqui já é outro modelinho, é de alcinha, ó, com elástico aqui no bucho também, é ótimo para quem tem loja de preço único, né? Qualquer peça dessa aqui tá saindo no valor de 8 reais, a partir de 50 peças, ela entrega nas excursões que vem aqui para a feira, só você dar uma ligadinha para ele fazer o pedido, ó, esse aqui já tem um decote em V, aqui ó, bem bonito esse, veste muito bem, é tamanho único, né? Tá certo, esses aqui que eu tô mostrando para vocês, é tamanho único, ele veste até que tamanho esse daqui? Ó, esses aqui ele veste até um tamanho 44, muito bonito, esse preto aqui tá bem bonito, ó, já tem um detalhe diferente aqui no decote, qualquer peça dessa aqui tá saindo em 8 reais, veste até o 44, esse aqui já é de alcinha mais fina, e esse daqui é um tamanho GG, que já veste um plus size também, ó, e esses aqui saem no valor de 10 reais, vestido de 8, de 10, e calça de 12 reais tem aqui também, ó, esses aqui, tamanho plus size, fica no valor de 10 reais, esse aqui já tem um detalhe diferente no busto aqui, ó, é um franzido, esse aqui tem a alça mais longa, mais larga no caso, né? Esse aqui já é de manguinha, bem bonito esse aqui também, ó, esse verdinho tem esse babado aqui, ó, também tem com gola em V, tá vendo, ó, tem mais longo, tem mais curto, qualquer um desses aqui tá saindo no valor de 10 reais, pessoal, e as blusas aqui, ó, tem ela de manguinha, tem ela de regata também, são várias estampas, tá vendo, ó, todas são de liganeta e malha fria, no caso, né? Aqui, ó, as blusas estão saindo a 8 reais cada uma, tem várias opções de cores, como eu falei pra vocês, tem a manga mais curta, tem com a manga 3 quartos também, tem regata, aqui, ó, essa daqui, a manga dela já é 3,4, tá vendo? 8 reais, 8, qualquer uma dessas aqui fica no valor de 8 reais, e tem calça também, a calça é no mesmo material? É, o mesmo material, o mesmo material, né? A calça também é no mesmo material, a calça tá saindo no valor de 12 reais, tem outras estampas também, Esse aqui é de 15, esse é o Clues, esse é o Clues, deixa eu dar uma mostradinha, pode ser peças, a partir de 50 peças, pode ser variadas, pode ser variadas, né? Ó, tem esse plus size aqui também, ó, tá saindo de quanto o plus size? 15. Esse aqui tá saindo de 15, e tem short também, o short tem bolso? Tem bolso. Tá de quanto o short? 8 reais. Ó, o short também tem bolso, tá saindo de 8 reais cada um, tem outras opções de calça também, de cores. E lembrando, as blusas, qualquer um modelo aqui tá saindo no valor de 8 reais, calças de 12, tem vestido plus size de 15 reais, o short também tá de 8 reais, e vestidos, tem vestidos de 8 reais, que esses aqui, ó, que vestem até um tamanho 44, esses aqui vestem até um tamanho 44, tem muitas opções de cores também, e também tem esse aqui, ó, no valor de 10 reais, tem ele mais longo, mais curto, como eu falei pra vocês. Fica aqui no setor da Fundac, o pessoal aqui entrega nas excursões que vem aqui pra feira a partir de 50 peças, tá bom? Ó, pessoal, esse aqui é o telefone de contato deles, é Eduarda Confecções, vocês vão ligar aqui pra esse zap aqui, ó, ou então dá um, dá uma pausa aí no vídeo, dá uma olhadinha, ó, tem o endereço bem certinho, entra em contato com eles, eles entregam a partir de 50 peças nas excursões que vem aqui pra feira, lembrando que pode ser peças variadas também, tá certo? Tente em contato com eles e faça seu pedido. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado, se gostou, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube pra avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá certo? Um beijo, pessoal, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!